No tênis, o Brasil disputa a Copa Davis, que é a maior competição por equipes da modalidade. É isso, Márcio. Mas os brasileiros não estão tendo vida fácil lá na Itália, não. O Brasil sofreu a segunda derrota na fase de grupos nessa quinta-feira. É o que mostra o conteúdo Itatiaia lá no nosso site. A equipe brasileira enfrentou a Holanda hoje. No primeiro jogo, o João Fonseca venceu. Venceu, inclusive, do holandês, que eliminou o Carlos Alcaraz nessa edição do West Open. Mas o Thiago Monteiro e a dupla formada pelo Rafa Matos e o Marcelo Melo foram superados. Com isso, a Holanda venceu a série por 2x1. O Brasil também perdeu a primeira série para a Itália por 2x1 também. Mas ainda falta a equipe da Bélgica. Só que aí, Márcio, o Brasil precisa vencer por 3x0. Lembrando que na Copa Davis é melhor de 3. Então precisa vencer os três jogos. E ainda esperar uma combinação de resultados para poder avançar na competição. A equipe que é liderada pelo Jaime Onsins, um especialista em Copa Davis. Mas vai precisar vencer. E esse jogo, os jogos contra a Bélgica, vão sendo sábado. A gente vai ficar aqui na torcida. Obrigado, Ludmila Kandal. Até amanhã. Até amanhã.